é isso aí rapaziada tô aqui pressato ou rafael storm né tanto faz foda-se tô aqui pra fazer aquele videozinho maroto pra vocês ensinando vocês a fazer um gold com instante e coisa que não é muito difícil não é complicado é extremamente fácil digamos assim e eu vou ensinar alguns meios pra vocês primeiramente uma coisa que tem que ficar bem clara é o instante que ele tem dois meios o instante e o desinstante o desinstante nada seria você pegar um item tá aqui eu tenho uma porrada de item mas esse item eu não vou desencantar e você vai desencantar esse item quando você desencanta você ganha um recurso pode ser um no mope o pet atual pode ser um cristal de sá pode ser um heterossarde fragmento eterno se não me engano o pó espiritual enfim a essência misteriosa um negócio desse o jogo tá em inglês eu tô esquecendo como é que é a tradução dessas paradas e com esse material você vai fazer um instante e digamos que pode ser um instante de arma ou qualquer outra coisa do tipo eu vou ensinar vocês a fazer um gold maneiro farmando esse cristal de sá aqui porque esse cristal de sá é o que faz você criar um instante de zade spirit o espírito de zade ou então o dan se instiu é assim que é se eu não me engano que seria pra castas e healers e pra tanques se eu não me engano e mili dps como que a gente vai formar o cristal eu tô aqui pra ensinar uma manhã pra vocês tá eu tô aqui na ilha do trovão e nessa ilha do trovão tem alguns locais que ficam os mobs aqui meu ato tá caguetando alguns esses mobs são raros que você pode fazer você pode matar eles eles vão dropar uma chave pra você com essa chave você vai vir até essa mulherzinha aqui ó essa panda da osse e vai clicar aqui ó estou preparado e tal tem a chave quiz solo pra instância quiz solo pra instância no caso pro cenário você vai entrar em um cenário nesse cenário vai ter vários baús eu posso disponibilizar depois o vídeo pra vocês não vou fazer o cenário agora porque o cenário dura 5 minutos e esses baús eles dropam um gold dropam uma moeda que é essa moeda aqui amarelinha aqui é o the sign of gold fortune que em português eu realmente esqueci o nome me desculpe talvez eu vote uma lesenda aí não sei foda-se e é o mais importante e além disso você pode trocar também esses jornalzinhas aqui ó são três tipos esses incantations aqui esses negócios de som de sumon a ideia é você ter o máximo dessas moedas possíveis tá dessa daqui e essa daqui da mogu também mas do mogu vou ensinar depois pra vocês como é que pegar primeiro vou falar dessa daqui essa daqui você pode pegar aqui certo fazendo esse cenário o limite é de 20 mas não é limite semanal então se você pegou esses 20 você pode pegar novamente mais 20 depois depois que consumir depois que usar não tem problema algum tá ok então ok galera então estamos aqui ó tem até um um carinha louco aqui um hunter e esse local é continuando a linha de pensamento se você dropou esses encantamentos aqui do dengue do vu e de sei lá qual mais que tem tem essas pilais está essa daqui essa daqui e uma que fica logo ali embaixo lembrando o mapa esse aqui ó grave bem a localização você pode pegar aquilo ali dentro da da daquele cenário ou então matando esses mobs também tem a chance de dropar tá ok é você vai vir aqui ó no pezinho dele e vai clicar no encantamento tá dizendo que eu não tenho requisito para fazer encantamento aqui é o do dengue não não é o do dengue então vamos para outro local pode ser aqui é que é o do dengue tá vendo vai aparecer esse mob você vai matar esse mob eu vou buscar aqui porque eu não quero levar muito tempo com o vídeo e morre filha de uma prússia depois eu tenho que regular esses alunos também enfim matou esse mob ele vai dropar gold legal e esse pauzinho aqui você pegando esse baú você clica nele ele vem moeda tá vendo meu lado automaticamente jogou mas ele veio a moeda eu tava com 2 agora tô com 3 pode vir 3 moedas também tá ok e não tem necessidade de você pegar esse abrir esse baú logo agora você pode pegar uma porrada de encantamento desse pegar vários baús e deixar os baús guardados então é uma outra dica aí também para você farmar bastante dessas moedas aqui feito isso você tendo essa moeda você pode vir aqui ó dá um cui no hide finder e aqui ó são até esse terraço aqui uma duas três quatro cinco rides que você pode zonhar e usar essas moedas deixa eu ver mogusan são seis bosses ao todo então essas duas partes são seis bosses o terraço também terraço não esse dos mantidos também são seis e terraço são quatro ao todo seis seis doze com quatro dezesseis então são dezesseis bosses que você enfrenta tá e graças a um buff que a blizzard deu para o pessoal que está fazendo silence mod essa moeda tem seis por cento de loot nessas raids desde que seja em hide finder então são dezesseis bosses se você rolar a moeda dezesseis vezes vai cair dezesseis itens você vai desecantar esse item e vai vir um cristal de sá para você com um cristal de sá você vai fazer o encantamento que você tanto precisa para poder ficar milionário no jogo brincadeira não dá para ficar tão rico assim mas vai fazer um gold legal então imagina só já são dezesseis com dezesseis você já faz um instante tá fora que além de você matar ele dezesseis vezes e jogar moeda você também tem assiste de loot então vamos botar aí que você é um cagão e esteve cem por cento de assiste de loot como já aconteceu comigo dezesseis mais dezesseis dá trinta e dois se eu não me engano é isso aí trinta e dois trinta e dois já são três instantes só nessa brincadeira aqui entendeu de você vir aqui pegar esses essas moedas e ficar rolando e ainda sobra moeda que você pode fazer pode joinar de novo tá ok é e pegar rolar moeda normalmente e quantas vezes quiser na semana é só ter paciência a única questão é que não vai dropar o item do bosta porque tem um lock semanal e tal ou então você pode ir lá na raid juntar um grupinho e faz ela no normal o mogulsan por exemplo que a vantagem com a montaria que tem lá no elo sendo que tanto no normal quanto no heroico não tem 100% de santa então você pode rolar moeda e não vim nada vim gold então eu recomendo fazer lfr por causa disso pega aí um sarteu que é encantamento que é tanque pô vai zoe nessa porra todo dia rapidinho e faz outra mãe que você pode fazer também eu vou usar minha pedra e descer ela na na timeline island da ilha perene pra poder adiantar o caminho então galera tô aqui na ilha perene tá ok aqui perto do coisa de celestiais e uma outra coisa que você pode fazer também é juntar moedas perenes essas moedas aqui ó timeless coin essas moedas perenes o que que você vai fazer com elas você pode vir aqui ó acho que é esse lpc se eu não me engano aqui ó mogul run of faith custa mil moedas perene ela te da possibilidade de rolar um item no tot no naloc e no ondas é até uma uma boa também pra quem tá formando a montaria do naloc e do ondas tem essas moedas aí tá ligado e do galion e do sa também porque também pode rolar aquela amarelinha lá você troca mil moedas perene por uma dessa o total que você pode ter é 20 e também a mesma coisa o limite não é semanal de 20 se você gastou tá com 20 rolou tá com 19 tu pode vir aqui trocar e pegar 20 de novo e com essa moeda aqui ó você vai gastar aqui em tot ou seja se até aqui você fez 16 bosses rolando moeda até o terraço agora você vai ter mais 4 partes que são os bosses de tot pra rolar ela essa moeda diferente que você pega aqui na ilha perene essa moeda eu não sei se é 100% de suns e em tot se eu não me engano é 12 bosses então já é mais oportunidade pra tu fazer e ao mesmo tempo tu ainda fecha teu cap olha que maravilha vai lá e fecha teu valor point tua cap de bravura enquanto farma gold esses pontos de justiça também tem o macetim que você troca pro cristal de sa que é aqui no tempo de nilzão sendo que eu não me lembro qual é o item exato você vai trocar lá você vai pegar o fragmento do sa esse fragmento não é o ideal porque você precisa de 3 fragmentos pra pegar um cristal mas tem um item lá que você troca o cristal direto então se você tem algum addon desses que tu coloca o mouse em cima e ele diz o que é que vai dar no desencante dá uma passada lá que você pode também trocar esses seus pontos de justiça por... por... o cristal do sa e tudo mais uma outra dica que eu dou aqui na ilha você tá sem... tá com moeda pra cacete e não... não quer fazer raid tá? é tediado de fazer raid uma coisa interessante que você pode fazer é vir aqui ó onde eu estou indo agora aqui ó, nesse local aqui o macaco esse macaco é conhecido na ilha, todo mundo odeia ele mas enfim, esse macaco você pode trocar suas moedas por uma chave ela custa 500 moedas perene lembrando pensa antes de fazer isso porque quando você pegar essas moedas tem esses baús, você pode abrir esses baús dentro desse baú tem esse vinho pet o pauladas que eu não lembro qual o nome dele agora em português esse daqui, bunkins em português não, em inglês tu pode pegar esse pet o bunkins o pauladas tá? é um pet muito bom até pra fazer batalha e... pode pegar gold, se eu não me engano mais moedas perene, aliás, desculpa em vez de gold não, você pega mais moedas perenes às vezes tu gasta 500 moedas aqui pra pegar uma chave vem aqui, abre e vem 600 moedas pra você tipo assim, tosco mas também pode vir itens e esses itens são aqueles itens que tem diversos baús espalhados pela ilha que você já deve estar ciente caso não depois eu posso dar uma ideia pra você tem uns itens, uns baús que ficam em uns locais certos esses itens eles são vinculados a conta, certo? e... você pode passar de um SAR pro outro só mandar um e-mail ser vinculado a conta, interessante esses itens também podem ser desencantados e dar cristal do SAR, certo? porém é aquilo eu sou samã, tá? eu tenho incantin se eu pegar um item de placa eu não vou conseguir desencantar por quê? porque o meu item de placa pra ser aberto vai ter que precisar de um cara que use placa, um paladino sei lá, um alt meu se eu passar pra um paladino e abrir eu não vou conseguir desencantar do mesmo jeito porque meu desencantamento tá no samã e... meu paladino não vamos botar ele tem, mas vamos botar que ele não tem encantamento também então... é complicado por causa disso você pode abrir os baús mas a sense desses itens vir é grande não é pequena não eu pelo menos pego bastante aqui sendo que tem o problema de não vir um item que você desencante vamos supor assim que no meu caso seria a malha porém se você é como eu e tem 5 encantamentos incantes no... nos seus personagens e... cada um de um... de um tipo de armor diferente aí pra você é tranquilo porque vamos supor que você tem todos os tipos pra desencantar então você pega um item de placa você manda pro teu paladino pro seu decap, pro teu warrior e ele desencanta pega um item de tecido manda pro teu príncipe pro teu warlock ou então pro teu maze e ele desencanta então é outros 500 eu faço isso, tá? pra farmar gold eu tenho 5 chais então isso que eu tava falando pra você pra vocês até agora eu costumo fazer em todos eles tá? ultimamente eu não tenho feito muito mas eu fazia toda semana fechava o cap de todos eles fazendo isso isso é uma ideia daqui da LPRN tá ok e... vamos lá pra... pra Action House agora vamos falar um pouco da Action House e aí rapaziada então usar aqui no... na Action House, tá? aqui em duas luas se você é engenheiro você tem acesso a Action House aqui em duas luas caso não vai ter que ir lá na... em algrimar e tal aquelas paradas todas a mais que todo mundo já tá habituado de conhecer aqui no... no Valley ou então nesse outro Valley é... Valley, Valley terrível ahm... caso você já tenha o A do Action House, se eu não me engano faz muito tempo que eu não vejo ele instalado no teu computador ele vai te ajudar bastante tá? caso contrário você vai ter que vir aqui manualmente e ver eu tenho dois espíritos de design aqui, tá? feitos bota aqui ó clico ali... aqui primeiro syfet pra poder linkar o nome search do preço mais barato 680 Gold porra, tá horrível tá? ahm... infelizmente tá sendo cada vez mais baixa a taxa porque é fim de expansão então... fim de expansão sempre fica joado assim mesmo fica cada vez mais difícil de farmar mas se você fizer isso aí que eu te falei vamos supor que você consegue uns... 5 instantes em uma semana se tu fizer tudo que eu te falei ou 6 então pega esse número aqui ó que é um número muito abaixo e multiplica por 6 entendeu? normalmente eu tô há 3 semanas sem mexer na actual house então eu não sei muito se esse preço é do dia, tá? ou se... porque hoje é segunda-feira, eu não sei ou se... realmente agora a nego tava botando aí esse valor mas o macetes é sempre pôr as coisas pra vender na quinta tá? ou na sexta no mais tardar porque... sábado e domingo é o dia que as pessoas mais tem tempo pra jogar são o dia que elas farmam são o dia que elas colocam e como tem muita gente colocando coisas na actual house obviamente o preço vai ser barato então chega segunda-feira dá isso aqui ó que eu tô te falando agora fica esses preços muito baixos então na terça, na quarta esses preços vão sumindo como não tem muita gente pra colocar tanto quanto sai os preços vão subindo de novo e na quinta-feira, na sexta-feira é o dia ideal que os preços vão estar mais altos pra se colocar e no sábado e no domingo vai vir uma porrada de gente colocando também mas aí... digamos que por enquanto você vai estar no top com os preços mais altos então se tu vender você vendeu bem entendeu? ahn... caso você tenha iniciado você pode vir aqui ó appraiser clica no instant, tá? coloca refresh tá, ele não apareceu o preço que tá ali esse aqui é o preço que eu costumo botar no mínimo e ele não apareceu enfim agora eu não sei porque também não vou correr atrás disso mas você pode colocar aqui ó refresh e o addon ele já coloca automaticamente pra você tá ok ahn... isso serve pra qualquer coisa ele pega normalmente ele pega o valor mais baixo ou então o valor que tá no histórico dele enquanto coloca refresh ele dá uma atualizada e... e posta, entendeu? aqui ó os frascos que eu tenho dou um refresh nele ele dá uma atualizada tá saindo a 25 se eu botar aqui post item dessa forma que tá setado aqui ó stack de 1 posso botar aqui stack de 20 mas vou botar stack de 1 ele vai botar 1 por 1 tá? aqui ó, 26 de gold ele vai botar a 26 de gold e 66 centavos 26 de gold e 88 centavos digamos que seja 8 silver né centavos não, silver porra, centavos foi horrível entendeu? não sei porque o espírito de Zad aí não quis fazer isso pegar o valor mais baixo que tá ali na na action house sei lá foda-se fica por isso mesmo eu vou botar esse valor aqui mesmo porque eu não gosto de perder gold mesmo que demore pra vender e Zad até te diz aqui ó 1500 seria quanto que eu ganharia se eu vendesse tudo então essas são algumas dicas de farm fácil pra farmar o o cristal de sá fazer um gold maneiro uma outra coisa que você pode fazer também só que eu não recomendo seria juntar 50 dessas moedas aqui ó cadê ela essa daqui ó last army gold fortune essa prata eu tenho 2300 você junta 50 vem nesse NPC que tá aqui certo? você fala com ele vai ter uma quest você pega a quest e entrega você vai dar pra ele 50 dessas moedas 50 dessa moeda e vai pegar 3 dessa daqui warforged seal que ela serve pra você rolar no hordos nos celestiais e em cerco agrimar você pode fazer rfr rolar e pegar item pra desencantar e tal só que eu não recomendo muito por quê? porque cerco agrimar hordos e celestiais é pra ser passado pra você você tem que tá full heroico entendeu? por exemplo eu não tenho necessidade de fazer hordos porque meus itens são heroicos tá? alguns deles são normais então não tem necessidade de fazer hordos e rolar moeda lá nem muito menos celestiais ahn agora eu posso em lfr rolar mas não eu prefiro guardar tá? porque quando eu fazer um um cerco heróico eu posso rolar essas moedas e caso eu não tenha item pra minha main spec eu posso rolar pra minha off também até porque eu jogo de de saman enhancement que é minha principal spec elemental é minha segunda e restauration é minha terceira sendo que como não pode ter esse 3 aqui eu optei por deixar de saman elemental porque eu tava fazendo silence mode com ela então eu não recomendo você fazer isso mas se você acha que vale a pena se você é um jogador que não tá afim de se equipar quer fazer só seu gold ou então tá deixando pra se equipar na próxima expansão que tá próxima tem essa alternativa também pra poder fazer mais alguns cristalzinhos de sá e fazer mais um goldzinho tá ok? se você quiser aí ficar ligado por mais dicas mais tutoriais mais coisas a respeito do WoW ou até mesmo de outros games dá o seu subscribe aí pro canal o canal tá começando agora mas pretendo trazer algumas coisas bem interessantes pra vocês dá o seu like aí caso essas informações tenham te ajudado mesmo que você não dê subs e o favorito fica a teu critério tô cagando e andando se você vai dar favorito ou não pra mim não interessa mas o likezinho aí o subscribe vai ficar maneiro vai me ajudar vai divulgar o canal eu posso até mesmo trazer coisas mais interessantes pra vocês é isso aí um bom jogo a todos um bom farm um bom gold que é o que todo mundo tá interessado né valeu aí fui e aí